E aí família, tudo verde com vocês? Gente, antes de mais nada, eu queria convidar vocês hoje às 9 horas da noite pra estar no Facebook, na página do meu amigo Edson para o meu primeiro podcast ao vivo, tá? Estamos no ar, eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo na descrição o link da página pra vocês acompanharem às 9 horas da noite esse podcast que vai rolar muita resenha sobre o Palmeiras, você pode fazer perguntas também ao vivo lá belezinha? Então conto com vocês às 9 horas Já chegou no vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva e ativa o sino de notificação também pra não perder nada do que tá rolando aí sobre o Palmeiras inclusive muitas informações agora com a volta do Palmeiras a reapresentação do Palmeiras hoje junto com a Bel, enfim Então tem alguns assuntos pra tratar aqui com vocês principalmente nessa reapresentação que eu vi uma informação de que o Abel teria pressionado e perguntado à diretoria do Palmeiras sobre os reforços que ele pediu principalmente sobre o centroavante que não chegou até agora hoje o Abel volta a treinar o time do Palmeiras sem o centroavante que ele pediu e aí nós temos a ausência do Luiz Adriano que não está nos planos do Palmeiras pra essa temporada o Palmeiras está tentando emprestar esse jogador, se desfazer dele Deverson provavelmente não fique após o Mundial, tá? Provavelmente e o Willian mesmo já foi negociado, não faz mais parte do Palmeiras e com isso a gente, né? A gente precisava, a gente precisa de um centroavante foi um pedido do Abel e aí tá o Anderson Barros moscando porque foram citados vários centroavantes nós falamos de Yuri Alberto, nós falamos do Tati Castelhanos, enfim o Palmeiras não conseguiu até agora fechar com ninguém e o que é ruim? Ah Cássia, mas ainda tem tempo mas pra temporada sim, pensando no Mundial não, tá? porque são... o Palmeiras se representa hoje se o centroavante, né? Que o Palmeiras fosse atrás teria que ser representado junto com o elenco pra pegar o entrosamento, que começo de temporada é difícil então tipo, pra todo mundo já entrar no mesmo ritmo e aí torcida, o que você tem a dizer sobre isso? né? Eu sei que a torcida tá agoniada, angustiada eu falei até pra vocês ontem que eu tô de saco cheio de trazer especulação e não fechar com ninguém, por isso que eu falei o próximo vídeo que eu trazer aí sobre algum nome é porque o Palmeiras abriu conversas nada de que, ah, tá, o Palmeiras tá interessado interessado eu tô em várias coisas e não tenho então, enfim, eu quero saber a opinião de vocês já que o Abel tá pressionando a diretoria por conta de centroavante que até agora não veio ele também pediu um zagueiro canhoto, né? mas assim, de zagueiro canhoto eu acho que o Renan faz bem essa função mas é lógico, o Abel pediu e já por falar, né, pro segundo assunto do canal o que o Abel pediu, o que eu queria trazer pra vocês aqui porque o título Palmeiras recebe mais um não do Nice da França o Palmeiras está tentando o empréstimo do Danilo Barbosa e eles já falaram três vezes não né, Palmeiras? Já pode pedir música no Fantástico, Anderson Barros gente, tentou, tudo bem, o Abel quer contar com o jogador era um pedido do Abel tentou uma vez duas no máximo, não deu certo acabou, tudo bem, volta pra lá que inclusive ele já voltou ou tá voltando algo do tipo porque ele tinha contrato com o Palmeiras por empréstimo até o dia 31 pro Palmeiras continuar com o Danilo Barbosa o Palmeiras tem que desembolsar milhões se eu não me engano é 6 milhões e meio de euros se eu não estiver falando besteira deixa eu dar uma conferida aqui pra vocês mas eu acho que é isso mesmo eu nem salvei aqui mas eu acredito que seja isso então é, sei lá quantos milhões que dá aí de reais o Palmeiras não pode ficar insistindo em um jogador que o Palmeiras não vai poder comprar ou o Palmeiras vai fazer a loucura se quer ficar com o jogador, então tá, então compra eu não acho que seria um jogador que o Palmeiras ficar insistindo tanto assim não deu, beleza bola pra frente vai ficar até quando conversando com os franceses implorando pra que o jogador fique aqui por empréstimo não quer bola pra frente Anderson Barros, pelo amor de Deus, amigo pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar aqui também, né eu quero saber a opinião de vocês porque quando eu trouxe a informação de que o Palmeiras estaria tentando o empréstimo novamente do Danilo Barbosa até, pelo menos até o Mundial aí por os próximos 6 meses a torcida não gostou dessa informação falou que o Palmeiras não pode ficar atrás de um jogador estilo Danilo Barbosa porque não foi o que a gente esperava aqui no Palmeiras mas eu também meio que não é que eu defendi eu falei que ele foi pouco utilizado a gente viu realmente poucas vezes o Danilo jogando aí pelo Palmeiras né, inclusive eu falei que eu gostei mais dele na função de zagueiro mas eu quero saber a opinião da torcida do Palmeiras porque não dá pra ficar levando não 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 insistindo o tempo que perde insistindo nele vai atrás de outros fora que eu acho que é uma posição que a gente é bem servido, né volantes a gente tem assim pra caramba então foca no centroavante que é o que a torcida quer que é o que a Bel quer né, foca no que realmente a gente precisa tá perdendo tempo o Anderson Ballos tá perdendo tempo a Tia Leila vambora vambora, né a temporada é longa nós perdemos muitos jogadores contratamos 3 ok mas a gente precisa repor ainda mais e não é porque a gente ganhou a Libertadores que não tem que contratar eu falo antes da gente ter ganhado essa Libertadores eu falo desde o começo do ano o Palmeiras precisa passar por uma leve reformação precisa vir para essas novas precisa se desfazer de alguns aqui que já estão saturados e eu acho que a temporada vai mostrar isso para o Palmeiras não estou aqui gente, jogando pedra nos jogadores que trouxeram pra gente essas duas Libertadores, né eu acho que dali dá pra salvar bastante jogadores eles têm todos os méritos deles e eu acho que o Abel mais ainda por ter arrancado o leite de pedra tem muitos jogadores que eram desconfiados aí pela torcida do Palmeiras e que, né teve uma evolução muito, muito grande então mas mesmo assim, né mesmo assim a gente precisa de um centroavante a gente precisa olhar com carinho para algumas posições é esse o vídeo eu quero saber a opinião de vocês principalmente por conta dessa insistência do Palmeiras no no Danilo Barbosa e levando o não não deixa a opinião de vocês aqui tá bom? se eu tiver mais informações do Palmeiras eu apareço depois aí tamo junto família um beijo, um abraço aguardo vocês às 9 horas da noite lá no Facebook pro podcast belezinha? até mais e avante palestra!